Então, quase uma semana parada né? Bom, voltei ativa. É que eu tive uns imprevistos, então me desculpa pelo atraso. Bom, então, hoje eu quero falar de um caso bem cômico que aconteceu já tem um tempo. Aconteceu lá no mês de fevereiro. Mas eu resolvi falar para vocês não usarem qualquer produto no cabelo de vocês. Então, essa Java aqui se chama Tese Cabral. Viralizou no mês de fevereiro por ter usado um produto chamado Monken Glue. Ou seja, pela tradução da segunda palavra do produto, acho que todos nós sabemos aonde isso vai parar. Pesquisando um pouco mais sobre esse produto e para minha sorte encontrei a informação. E basicamente é dito que Monken Glue é uma cola impermeável. Impermeável? Permanente. Então, por que ela usou esse produto Magno? Calma, calma. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. O que acontece é que a moça aí tentou fixar seu rabo de cavalo e passou um mês com o cabelo fixado. Ou seja, a ideia de fixar o cabelo com esse produto foi um desastre. Por mais que isso seja uma situação lamentável e até cômica até, não dá pra negar que a ideia partiu totalmente dela. Então, de certa forma, ela tem sim culpa da situação que ela está agora. E em um vídeo postado lá no TikTok, ela diz que ele tomou umas 15 vezes de remover a cola. E infelizmente não teve sucesso em nenhuma. Ah Magno, então por que ela simplesmente não vai em um pronto-socorro pedir ajuda? Então, né? Ela tentou e mesmo assim o cabelo continuava fixado. Mas a parte legal é que os seguidores acabaram se comovendo com os vídeos. E em um deles ela pega uma boa quantidade de sabão. Mas não o suficiente para penetrar na camada do produto fixador. Pois é, ela também tentou molestir o produto colocando óleo de melá... Melá... Meu pai amado, não consigo falar isso. Óleo de coco durante uma noite na cabeça. A tentativa também falhou. E a dona do produto, Magno, ela não se responsabilizou? Então, eu não acho que ela deu a se responsabilizar. Calma, calma. Não me cansa de notar isso por causa disso. Deixa eu explicar, pelo menos. Deixa eu explicar. Em comunicado, a gorila disse que está ciente do incidente e disse que não se destina a ser usado dentro ou sobre o cabelo. Pois é considerado permanente. Vamos lá, o produto é usado para ficar em ladrilhos de banheiro, piso de madeira e decks. Ou seja, não é para cabelo. Se ela tivesse apenas lido a informação do produto, ela não teria passado por essa situação. Então, como ficou a situação da tesca? Não tem solução para isso? Bom, é... Lamento informar, mas... Não tem... Opa, opa, opa... Engano meu. Tem sim, tá? Tem sim. O cirurgião plástico se pontificou a ajuda da tesca com valor de 2.500 dólares. Aproximadamente 67 mil reais. Mas acabou sendo gratuito para a tesca, que nem mais nem menos aceitou a oferta do Dr. Michael Bank. A cirurgia foi realizada no dia 11 de dezembro e durou cerca de 4 horas. E a técnica foi que ele utilizou de química básica para retirar o efeito da cola. O cirurgião combinou o removedor de adesivo médico, babosa, azeite de oliva e uma pitada de azetona. Isso bastou para quebrar o poliretano, que é o grande principal do Monkey Glue. E até mais no tratamento. Tem tudo disponível para quem quiser assistir. Como aconteceu a remoção desse spray cola. Então, para quem estiver interessado, o link do vídeo estará na descrição. E é, mano. O incidente foi resolvido no final de tudo. Conseguiram remover a cola no final de tudo. Então, o que aprendemos no final de tudo com esse incidente? Não comprei nada sem ter pesquisado seu produto. Então, se você ficar sem spray, não use isso. Tá? Não, não use. Porque isso não é para cabelo. Isso é para trabalhos artesanais. Também teve um outro caso aí, que na minha opinião é bem similar. Mas mudando certos pontos. Esse incidente aí, é que a moça usou no cabelo algo que não se usa no cabelo. E sim para trabalhos artesanais. E esse, era de um produto usável para cabelo. Mas que estava dando o que falar. Um produto chamado DevaCur. Mano, por favor, não pense merda, pelo amor de Deus. O caso é bem diferente, mas não iria explicar muito aqui. Até porque o vídeo é sobre a Tezica Brown. Mas, de forma resumida, muitas consumidoras do produto estavam reclamando do produto. Porque estava tendo queda de cabelo. Mas era para um tipo de cabelo específico. No caso, para mulheres de cabelo cacheados. E esse produto é bem criado pelas cacheadas. Porque o produto é justamente para esse específico de cabelo. E muitos usavam esse produto porque deixavam os cachos cacheados em um tom de beleza, tá ligado? Só que com o tempo notaram que os cachos ficavam desidratados. Bom, eu não entendo nada dos cabelos das mulheres, mas o que eu consegui entender é que é mais ou menos isso. Algumas cacheadas também chegaram a reclamar sobre o produto porque estavam tendo queda de cabelos. A Aesha, que foi uma das usuárias do produto, afirmou ter tido sintomas de ardência no couro cabeludo e caspa. E, pois é, você lembra quando eu disse da queda de cabelo? Então, né? Outras mulheres realmente lá relataram que estavam tendo queda de cabelo tão intensas que acreditavam estar ficando carecas. Eu cheguei a pensar que isso tinha ocorrido apenas afora pelo nome da usuária, que inclusive foi uma das primeiras a postar as denúncias e relatos sobre o produto. Mas, encano meu. Teve um caso desse aqui no Brasil, que foi com a Samantha Spiller. Mas, voltando à tese, cara, não dá pra negar que a culpa é totalmente dela. Até porque, se ela fosse só mais um pouquinho coerente e pesquisasse sobre o produto, ela não teria passado por isso. Mas, como eu disse, no final de tudo arranjaram um jeito, conseguiram remover um spray de seu cabelo com química básica, que foi feito em Beverly Hills e a cirurgia durou cerca de 4 horas. Então, GG, guys. Bom, de qualquer forma, eu queria falar sobre isso. Como é que tenha sido um incidente que é um celular no mês de fevereiro? Eu achei interessante falar sobre para vocês não usarem qualquer fixador para não passar o que a tese que a cabral passou. E, bom, e por fim, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau. Até logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri